A vida na Terra evoluiu de maneiras impressionantes, a ponto de criar diversas espécies de seres vivos que hoje estão espalhados por cavernas, pelos oceanos, pelo ar e também em florestas. Hoje em dia você encontrará diversos organismos primitivos em todos os lugares. Mas diferente do que alguns pensam, a vida já existia antes mesmo da Era dos Dinossauros, evoluindo em condições extremas e muito diferentes do que conhecemos agora. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje neste vídeo vamos ver como era a Terra antes da Era dos Dinossauros. Vamos nessa! Se pensarmos em milhões de anos no passado, a nossa Terra durante muito tempo não foi um lugar muito agradável para se viver. Para você entender melhor, precisamos voltar a 4,5 bilhões de anos atrás e conhecer a Era do Eon Radiano, um dos períodos geológicos mais antigos que se tem conhecimento. O radiano inicia a partir da formação dos planetas do Sistema Solar e termina com a formação das primeiras rochas da Terra. Nesta época, a Terra Primitiva estava sendo bombardeada por milhares de toneladas de asteroides, esmagando a fina superfície de basalto que acabara de se formar sob o magma derretido. Intensas atividades vulcânicas estavam acontecendo e muitos gases eram liberados do interior do planeta. Nenhuma vida era possível durante este período. Mas mesmo após todo esse caos, a jovem Terra esfriou novamente e ganhou sua primeira litosfera, que é a superfície sólida na qual pisamos. Mas foi apenas um bilhão de anos depois, quando as temperaturas baixaram ainda mais, a Terra Primitiva tornou-se o lar dos primeiros organismos vivos unicelulares, que vieram a ser as bactérias. Essas pequenas formas de vida consumiam a energia do Sol como alimento e liberavam oxigênio nos oceanos e na atmosfera. O fato é que essas bactérias acabaram evoluindo por milhares de anos, até formar os primeiros organismos multicelulares, que viveram exclusivamente nos oceanos. Naquela época, a Terra possuía um único oceano mundial chamado Pantalaça e um único continente chamado Rodínia. Neste oceano profundo, a vida e a evolução já existia, mesmo que microscópica. Foi apenas no período conhecido como proterozoico, que ocorreu há 2,5 bilhões de anos atrás e terminou há 542 milhões de anos atrás que toda a evolução se completou. Finalmente, a Terra ganhou diversos produtores de oxigênio para tornar a atmosfera mais hospitaleira. Com todo o novo oxigênio produzido, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera diminuíram. Isso fez a Terra ficar muito mais gelada. Grande parte da Terra mudou quando viu sua primeira Era do Gelo. No entanto, algumas espécies de seres vivos além das bactérias já existiam. Como por exemplo, as esponjas do mar, um dos animais multicelulares mais antigos do planeta. Alguns vermes também andando pelo solo do oceano, além de organismos com formas achatadas. No final do proterozoico, os cientistas acreditam que o continente Rodinia já tinha se separado. E depois de milhões de anos com a ajuda do movimento das placas tectônicas, ele veio a formar outro supercontinente. Felizmente, para os habitantes da Terra, o nosso sol estava se tornando mais quente, o que acabou derretendo todo o gelo e dando início a uma nova Era de Evolução. A mais ou menos 542 milhões de anos atrás, na Era Paleozoica, deu-se início ao período Cambriano e terminou depois de 488 milhões de anos atrás. Foi justamente nesta época que deu-se início a uma explosão de diversidade biológica, chamado de Explosão Cambriana, que incluía o aparecimento dos primeiros seres vivos em vertebrados mais antigos da história. Os Cordados. Eles são os mais importantes ancestrais dos seres vivos que conhecemos hoje, e isso inclui nós, os seres humanos. Também neste mesmo período, os primeiros animais com espinhos e partes mais duras no corpo surgiram. Os mais famosos são os trilobitas, muito parecidos com alienígenas. Em Terra, não havia nenhum ser vivo conhecido, apenas musgos e liquenes simples. Os cientistas acreditam que o ambiente em Terra Firme ainda era muito hostil, mas não se sabe exatamente o porquê. Há mais ou menos 420 milhões de anos atrás, começava o período Devoniano e durou até 358 milhões de anos atrás. Os primeiros decompositores surgiram, decompondo carne morta. Foi nesta época que os primeiros animais invertebrados começaram a migrar para a Terra. A vegetação do início do Devoniano consistia principalmente de plantas pequenas, sendo a mais alta de apenas 1 metro de altura. O próximo período foi o Carbonífero, e continuou por 358 milhões de anos depois do Devoniano, e terminou 299 milhões de anos atrás. Esse período é caracterizado por uma enorme mudança no planeta. Foi aqui que começou a evolução das zonas tropicais, cheias de samambaias e pântanos. Em áreas longe das zonas tropicais, apenas musgos e liquenes puderam ser encontrados. As árvores que caíram no fundo dos pântanos eram soterradas por lama e barro. Depois disso, devido a processos químicos naturais, formaram-se vários depósitos de carvão, que ainda é comumente usado pela humanidade. Foi também no período Carbonífero que os répteis tiveram um grande crescimento quando começaram a se reproduzir no solo. E chegamos agora na Era do Permiano, o último estágio antes da Era dos Dinossauros. Ele começou há 299 milhões de anos atrás, e terminou 252 milhões de anos atrás. Naquela época, o nosso planeta possuía um supercontinente chamado Pangeia, que foi formado a partir da movimentação das placas tectônicas. Foi no período Permiano que começaram a surgir os primeiros aracnídeos e ácaros. Os primeiros anfíbios ousaram sair da água e explorar a terra firme, e as plantas começaram a se espalhar para os oceanos. No entanto, o mar permaneceu povoado apenas em águas rasas, próximas à superfície. Em terra, os répteis continuaram a evoluir. Répteis semelhantes a mamíferos apareceram e acabaram evoluindo mais rapidamente. Dois importantes grupos de animais dominaram a paisagem do Permiano, os sinapsídios e os sauropsídios. Os sinapsídios tinham crânios com uma única abertura, e são considerados a linhagem que eventualmente levou aos mamíferos. Os sauropsídios, no entanto, tinham duas aberturas no crânio e foram os ancestrais dos répteis, incluindo dinossauros e pássaros. No início do Permiano, parecia que os sinapsídios seriam um grupo dominante de animais terrestres. O grupo era bastante diversificado. Os primeiros e mais primitivos sinapsídios foram os pelicosauros, que incluíam um predador de ponta, um gênero conhecido como dimetrodon. Esse era um predador carnívoro com uma enorme vela nas costas. Os cientistas acreditam que a enorme vela pode ter sido usada para ajudar o dimetrodon a se aquecer mais rápido pela manhã. Isso permitiu que ele se alimentasse de outros animais da floresta tropical. Outro gênero de sinapsídios que existia era o listrossauros, um pequeno herbívero com quase um metro de comprimento e pesava aproximadamente 200 quilos. Tinha uma face achatada com duas presas e a típica postura reptiliana com pernas afastadas do corpo. Mas após 50 milhões de anos depois, uma grande extinção aconteceu, e isso foi chamado de a Grande Morte. Uma teoria diz que provavelmente ocorreu devido às temperaturas da Terra aumentarem mais e mais, ficando cada vez mais seca e quente. Isso resultou no desaparecimento de 95% da vida na Terra. Mas ainda não se sabe o que realmente causou essa extinção. Bom, logo após o fim do período Permiano, a era onde os primeiros dinossauros aparecem começa devido à evolução dos répteis. Isso ocorreu há 252 milhões de anos atrás, e terminou 65,5 milhões de anos depois. Depois de milhares de anos, o supercontinente Pangeia acabou se separando. Tudo isso nos mostra o quanto a Terra mudou de bilhões de anos até agora. Mas infelizmente, muitas coisas sobre a evolução e o passado da Terra ainda continuam sem resposta. Mas talvez possamos compreendê-las melhor com o passado tempo, afinal, esse é um dos grandes pontos fortes do ser humano. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal, ajuda bastante e não custa nada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau, 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 tchau!